Aí vamos para as reformas, que são fundamentais por causa do aspecto econômico que eu mencionei. Olha o que o Paulo Guedes disse numa entrevista essa semana, gente. Que é importante deixar claro para todo mundo que é a política que dispara essas ondas de reformas. Nós tínhamos que esperar justamente a troca de comando na Câmara e no Senado. Sutil, Paulo Guedes, mas para bom entendedor, a meia palavra vale. Basta. Ele está acusando o Rodrigo Maia de obstruir a pauta de reformas e hoje em dia todo mundo sabe que foi exatamente isso que ele fez. Todo mundo. O Inhonho Botafogo está colado, está assim com o PT. Assim com o PT. E já falou, não é nem Atfalho, falou com todas as letras. Atfalho é o do Arthur Duval. Eu vou mostrar de novo porque eu não me canso. Mas o Rodrigo Maia falou, antes eu não podia dizer que era oposição. Não podia dizer, mas era. Saiu o Rodrigo Maia em menos de dois meses MP do setor elétrico, privatizações encaminhadas, MP do gás, autonomia do Banco Central votada e aprovada e por aí vai. As coisas estão andando. A reforma administrativa e a reforma tributária são muito mais complexas. Mas as coisas estão andando. Por quê? Obrigado, Maurício. Porque tirou o Inhonho do caminho. Estava obstruindo. E aí você fala em Dória, pensa no Inhonho, fala no Inhonho, pensa no... Tanto faz, né? Amoedo, Huck, Mandetta, você já sabe. Porque são os Smiths. Então vamos pegar mais um Smith? O Mandetta saiu detonando o Paulo Guedes. Paulo Guedes, sujeito sério, falou, temos dinheiro e tudo. Ele saiu com o dinheiro. Mentiroso, só não prova que é mentira. Não vai no mérito da questão. Não rebate. Rotula. Chama de negacionista ou denialist, como disse o Dória numa entrevista para a BBC. In English. In English. Aqui, olha. Olha quem curtiu a resposta ridícula do Mandetta. Guedes, desonesto, mentiroso, negacionismo do governo, mata, CPI já. Quer dizer, virou um PSOL. Mais postos de saúde, menos posto de piranga. Virou um lacrador ridículo. Sempre foi, né? Sempre foi, mas está se revelando cada vez mais. Não há nenhuma diferença desse tipo de reação para o PSOL. Olha quem curtiu. Além do Alexandre Borges, que é da patotinha dos radicais de centro, do MBL e companhia, louco por um carguinho também, provavelmente, né? Na TV Dória, na TV Cultura. o Alexandre Schwarzman. Que decepção também, Schwarzman. Ex-diretor do Banco Central. Que decepção. Eu mencionei a entrevista do Dória para a BBC. Teve uma do Lula para a CNN. Já bancando o presidente, não é nem candidato. Oh, liguei para o Biden. Falei, Biden, vacina. Presidente. Ele enlouqueceu. Só que por que ele faz isso? Por que a mídia toda de esquerda nos Estados Unidos, à exceção da Fox News, aceita, por que adora essa narrativa do metalúrgico que quer salvar a democracia e trazer vacina num país governado por um negacionista, um denialist. A mídia adora. Sempre gostou do PT, do Lula. E que, no Brasil, tem os assessores de imprensa deles. Olha um veretezinho aqui. Tiago Amparo. Amparando o Lula. Olha lá, isso é assessoria de imprensa. Botando aspas e reproduzindo. Assessoria de imprensa, né? A gente lembra como era na era do PT, né? O que tinha de sabujo na mídia. E eu falei da TV Dória, é porque foram 100 milhões em um ano do governo estadual de São Paulo por meio da Fundação Padre Anchieta. Então, desculpa que eu confundo que nem a gente falava TV Lula antes da EBC, né? A TV Traço. Eu chamo de TV Dória às vezes, mas é um ato falho, é um deslize. Aliás, ato falho que nem o do Mamãe Fracassei, né? Aqui, ó. Olha, se a gente tiver que decidir entre Lula e Bolsonaro em 2002, eu faço campanha por Lula. Por Lula. E eu falo que não acredita